Uma certa vez o rei, dos piratas disse que Serei a o rei quem achasse o One Piece Que um dia serei Shanks, te devolverei A promessa meus irmãos eu nunca quebrarei De todos esses mares eu serei o rei Marquei-me como forma de cicatriz Pra que eu não esquecesse a promessa que eu fiz Só pra traborrachar como o gomu Pra ter o meu bando pelo mar eu parti Sigo sozinho pelo East Blue Romano Zoro se torna o primeiro membro do meu bando Tio e um vejo nosso bando a aumentar Não nem só com você conseguirei navegar Na ilha de um mentiroso algum plano a se formar Nada disso é mentira mas não quero escutar Acabando com o curo pra que esse mal se encerre Ou sobe entre o bando já be going married No barate Soro pode só promessa refazer Sane um dia no meu barco cozinhe Mas enquanto isso o mar me foge